E a pior coisa que tem é quando o empresário terceiriza a entrevista. O que a Cris está querendo dizer é o seguinte, dá para ter uma agência, dá para ter um psicólogo, claro, mas a decisão é sua, não é terceira. E tem gente que terceiriza a decisão. Terceiriza a entrevista, né? Terceiriza a entrevista e a pessoa começa a trabalhar e ele nem conhece, nem sabe se gosta de ficar na mesma sala, de repente, na mesma empresa, se aquela pessoa foi contratada porque ele não escolheu. É difícil, né? E outra coisa, assim, às vezes faz entrevista muito rápida, né? Meia dúzia de perguntas ali, focando só nas habilidades da pessoa. O que sabe fazer? Conta aí para mim, fazia tal coisa? Tirava nota? Tirava. Sabia fazer pagamento? Sabia. Sabia não sei o quê? Ah, beleza. Ou ainda, quer contratar pessoa boa e quer pagar micharia. Pior, né, Cris? Ainda assim, vou fazer o seguinte, eu te dou na carteira um salário do comércio e mais 500 por fora. Ah, vai ter gente boa, assim, fazendo esses rolinhos? Ou pior, ou pior, às vezes, assim, pode ser um cargo que o salário é pouco, mas se você quer ter uma pessoa boa, a pessoa tem que enxergar na tua empresa uma oportunidade de crescimento. Aonde que eu vou aqui? Eu consigo crescer nesse negócio? Eu posso aceitar entrar por baixo? Posso. Mas eu vou querer subir também. Quero subir também. As pessoas boas, elas querem evoluir, elas querem desafios, elas querem algo mais na vida do que simplesmente acordar, tomar café da manhã, trabalhar, pagar boleto, e começar tudo de novo, aquele ciclo, ir para casa, dormir, acordar, e aquela coisinha. Isso não instiga ninguém. Não, não tem condição. Exatamente. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto